Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Pessoal, continuando por aqui em Milano, tá? Milão. Vamos aí dar mais uma volta pela cidade e mostrar pra vocês. Agora que a gente tá se aproximando de alguns locais históricos, alguns locais turísticos, então é importante registrar pra vocês a cidade, tá? Eu provavelmente irei voltar aqui mais tarde, não sei quando, pra filmar de um jeito mais específico, tá? A cidade pra vocês. Afinal, é uma das maiores cidades da Europa, né? Então não adianta falar que acaba por aqui, são umas 4, 5 horas na cidade andando por um lado e pro outro aí. Não tem como registrar tudo, não tem como fazer os vídeos que eu gostaria de fazer. Mas aproveitando que a gente tá por aqui, a gente já registra também, até porque o canal precisa de crescer cada vez mais, precisa de vídeo. Então a gente aproveita pra fazer esses vídeos pra vocês. Tá assim, ó gente, é uma temperatura entre os 25 graus, 26, tá? E muito agradável. Tem gente que tá usando jaqueta e tem gente que não. Que é o meu caso, ó. Eu não tô usando nada. Na verdade eu tô de bermuda e só não tô de sandália de dedo porque não dá pra caminhar com ela. E é isso, ó. Tá vendo, ó. Pra onde vocês olham aqui da cidade, vocês vão ver aqueles prédios lá novos, tá vendo, ó. Lá é onde foi o que eu fiz o primeiro vídeo dessa série agora de Milão. Então, ou seja, vocês têm eles como referência pra chegar até Porta Garibaldi, que seria a estação. E pra direita vocês estariam chegando à estação central de Milão. Tá vendo aí, ó. As calçadas estão sempre cheias de gente. O fluxo de pessoas aqui nessa parte central é muito grande. As cidades italianas, de um modo geral, elas não são grandes em território. Mas elas são grandes em população, entendeu? Porque, se vocês observarem, a maioria dos prédios aqui são... Aliás, a maioria das moradias, das habitações aqui são prédios. Então, automaticamente, vocês percebem que a concentração de gente fica bem mais num único lugar, né. Pessoal, eu tô cansando de segurar... Não sei por que eu tô cansando de segurar o celular agora. Não sei se é porque... É... Já andei pra caramba e não percebi. Mas, se sair alguma coisa assim, fora de ângulo aí, é porque eu tô trocando de mãos, tá. E é isso, gente, ó. Mostrando pra vocês mais uma cidade. Não parece não, tá, gente. Mas, o que... O tanto de cidade que eu já filmei, o tanto de local que eu já filmei aqui nesse canal, já... Já ajudou bastante pessoas, já, tá. Porque a maioria dos locais que eu filmo, ou o modo como eu filmo os locais, não é... Não tem nada a ver com o modo como as pessoas filmam. As pessoas estão sempre querendo mostrar a parte bonita. Estão sempre querendo mostrar o glamour do local. E no meu caso, não. No meu caso, é justamente o contrário. Eu quero mostrar o local como ele realmente é. Eu não preciso de mentir pra vocês. Eu não preciso de mostrar fantasia pra vocês. Eu mostro o local como ele é. Depois, vocês tiram as suas próprias conclusões. Eu, nos vídeos, eu acabo dando a minha opinião. E vocês têm que respeitar a minha opinião. Assim como eu também respeitaria a opinião de vocês, se fosse contraditório, se fosse diferente da minha. Mas, assim, eu não sou um juiz pra afirmar que é ruim, aqui é bom. Não, não. Eu falo das minhas experiências, das coisas que eu vivo, entendeu? Rapazes tocando ali, ó. Tá vendo? Instrumento árabe. Aqui um monumento, ó. Que eu não vou saber dizer pra vocês qual é, tá? Mas, tá vendo, ó. Nós estamos aqui, ó, mostrando as partes, assim, da arquitetura de Milão. E, ao mesmo tempo, vocês vão pesquisando aí, que vocês vão encontrar, entendeu? As informações sobre esses textos. E é isso, ó. Eu vou procurar saber o nome da estação aqui, ó. Mas, é, eu já tô vendo ali umas placas ali. San Siro. San Siro é o estádio, né? Mas, vamos dar uma olhada aqui qual é a estação, pra vocês terem como referência o local. Se vocês quiserem pesquisar depois a respeito desses dois prédios que tem aqui. E aí, vocês ficam sabendo o que que é. É, o nome dessa via aqui, agora, começa Corso Venezia, tá? Casa, o que que é? Eu vou filmar pra vocês, que a gente termina o vídeo por aqui mesmo, ó. Casa del Pane. Como se fosse Casa do Pão, tá vendo? É. E é isso daí. Pessoal, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Deixa a sugestão de vídeos aí, ó. Mostra a minha estátua. Como eu sempre digo pra vocês, sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.